E o PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, cresceu 1,4% no segundo trimestre de 2024 na comparação com os três meses imediatamente anteriores. Foi o que informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nesta terça-feira. Este é o 12º resultado positivo consecutivo do indicador em bases trimestrais. E para explorarmos mais esse assunto, eu converso agora com Pedro Afonso Gomes, presidente do Conselho Regional de Economia da 2ª Região, o Corecom. Boa noite, Pedro. Seja muito bem-vindo ao RF News. Boa noite, Tatiana. Estou à sua disposição. Pedro, quais são os setores da economia brasileira que contribuíram mais para esse crescimento? Neste trimestre, a indústria e os serviços foram os setores que mais cresceram. A agricultura pecuária reduziu a sua participação no PIB por problemas sazonais que já eram esperados por ser o segundo trimestre. Então, nós temos aí uma situação de auxílio a crescimento mais pela indústria e pelos serviços. E como você avalia a sustentabilidade desse crescimento? Esse dado é muito importante, o que saiu hoje no IBGE, mas também um outro dado que se faz, que é a confiança do empresariado. E ele está crescendo desde o meio do ano passado, a confiança na economia. Se o empresário confia, ele investe e produz mais. Se o financiador, bancos, confiam, eles emprestam mais. Se o trabalhador confia, ele se aprimora para ocupar os cargos novos, os postos novos de trabalho. Se o consumidor confia que vai ter salário, consome. Então, tudo isso faz com que a gente tenha uma perspectiva muito boa de crescimento do PIB em torno, talvez, de 3% este ano. E qual é o impacto desse crescimento para as famílias brasileiras? É a renda. O PIB é, na verdade, a riqueza. E a renda, quer dizer, o fluxo é a renda. E a renda de salários, renda de honorários, a renda de lucros, tudo isso faz parte da economia e acaba circulando bastante bem quando a produção é maior. Pedro, com a inflação, ela tem influenciado o crescimento do PIB? Quais são as expectativas para a inflação nos próximos meses? Como que você avalia isso? Na verdade, já há uma tendência de queda da inflação ou de um índice menor do que se supunha antes. E isso faz com que a gente tenha uma confiança de que o PIB vai ser prepoderante, quer dizer, a produção vai ser prepoderante sobre os preços. Porque ainda nós não estamos numa situação em que há excesso de produtos ou excesso de demanda, falta de produtos para aumentarem os preços. Então, acho que nós vamos caminhar bem. PIB subindo, inflação descendo ou ficando estável, taxa de juros caindo um pouco, será o céu de brigadeiro. Esperamos aí, então, boas notícias pela frente, né? Isso, sem dúvida. Pedro, muito obrigado pela sua participação aqui no RF News. Obrigado. Obrigado a vocês.